O processo de ratificação pela Alemanha do Fundo Europeu de Recuperação sofreu um novo golpe. O texto foi aprovado pelos membros das duas câmaras do Parlamento, mas o Tribunal Constitucional decidiu que este não deve ser aprovado pelo presidente enquanto se aguarda a decisão em relação a processos judiciais interpostos por várias formações, entre elas a extrema-direita germânica. Este fundo, 750 mil milhões de euros reclamados há muito por muitos países, tem como objetivo combater o impacto econômico da pandemia e foi alvo de vários recuos e avanços, com a Hungria e Polónia a chegarem a bloquear o processo de aprovação. Parte do dinheiro será pago na forma de subvenções e esse é um dos motivos que leva à contestação. O Partido de Extrema Direita Alemã, Alternativa para a Alemanha, diz que a Constituição não permite a política de transferência financeira, ou seja, de partilhar o peso financeiro da dívida com outros Estados-membros.